Música Neste dia do professor, um levantamento mostra que 2 em cada 3 professores se orgulham da carreira e escolheriam dar aulas novamente, mas 77% se sentem desvalorizados. Música A corrida pro Oscar de 2022 já começou, pelo menos na categoria de melhor filme internacional. Vários países já selecionaram os títulos pra concorrer a uma vaga na cobiçada categoria e o Brasil já escolheu seu representante. Música Bolsonaro tem afirmado com frequência nos últimos dias que não precisa tomar vacina contra a covid porque como já foi infectado pela doença, já tem anticorpos suficientes. Mas esse argumento não tem base científica, mesmo quem já teve covid precisa tomar vacina. Música 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 Em 81 dos 91 dias úteis que esteve no cargo atual, 89% do total não é possível saber o que Pazuello, ex-ministro da saúde, fez no trabalho. A nomeação do general foi ordenada por Bolsonaro numa tentativa de dar blindagem política. Música Música Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da toaia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela loia, não. Música Faltam 78 dias pra começar 2022, mas você não precisa esperar um novo ano pra sair do vermelho. Especialistas ouvidos pelo Investidor, o portal de finanças do Estadão, deram várias dicas pra você dar início ao planejamento financeiro e fugir das dívidas. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri